Não se iluda, o 38º vai exigir muito mais dos candidatos, tá? Ou seja, exigir mais é, principalmente, antecipar a preparação. Não dá pra ficar, vou estudar daqui a três meses, daqui a dois meses, vai poder fazer isso, mas torna o processo ainda mais difícil, por causa da introdução de três novas disciplinas, a modificação de 17 para 20 disciplinas no total. Ou seja, primeiro, inicia a preparação quanto antes. Segundo, disciplina. A grande mudança não é nem tanto só do conteúdo, é mais da postura com que se enfrenta o exame de ordem. O desafio se tornou, assim, mais sério do que já era, porque se tornou mais difícil naturalmente quando a introdução de nove disciplinas. Eu não imagino, veja, eu não imagino que a banca vá cobrar questões mais difíceis. Eu não espero mudança nesse sentido. Talvez ela trabalhe ali com conteúdos novos nas disciplinas tradicionais, né? Coisas que ainda não são usualmente cobradas. Sim, as três novas disciplinas, mas só isso. Mas a própria introdução de três novas disciplinas torna a preparação mais difícil. Torna a prova mais difícil naturalmente. Então, o importante agora é a tomada de consciência, a resolução de que vai fazer a prova do AB e começar o quanto antes. É meter as caras. Não tem elementos para procrastinar ou para enrolar ou daqui a pouco mais eu começo. Não, começa agora porque vai ficar mais difícil e isso demanda mais esforço.